Quem vai estar conversando com a gente hoje é a Alice e a Marcela. Então, meninas, se vocês quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Alice, tá por aí? Tá, vou começar. Então, boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Marcela Ferreira, acabei de me informar pela UEL, informei nesse ano que passou. Me deixa nervosa, amanhã. Eu passei na residência desse ano, faço residência aqui na UEL também, obstetrícia. E eu vou começar a fala de hoje. Pode se apresentar também, Alice. Ah, entendi, desculpa. Oi, gente, eu sou a Alice. Eu sou estudante de medicina, eu tô terminando o terceiro ano agora, na correria aí do final do semestre, né, gente? Mas eu sou uma mulher bissexual e tô sempre estudando sobre a saúde da população LGBT e é uma pauta que me toca bastante. Gente, eu tô em dois lugares, então, caso dê alguma coisa, vocês podem falar que eu vou estar vendo aqui, tá? Deixa eu ver se foi... Aqui, ó, tecnologia é complicada às vezes. Então tá, vamos começar o encontro, a nossa fala de hoje, né? É que assim como a Alice falou, eu também sou uma mulher bissexual e essa pauta me toca há muito tempo. Antes de entrar, inclusive, na graduação, tive poucos contatos durante esse período, mas os que eu tive já foram o suficiente para me tocar e perceber como que era importante a gente tratar da saúde da população LGBT, que é mais, né? Então, hoje a gente vai trazer um pouquinho sobre a saúde e as políticas públicas, né, para a comunidade. Então, para começar, acredito que mesmo por conta do mês, né, de junho, de outubro, do mês do orgulho, a gente precisa parar para refletir um pouco por que é necessário um mês para o orgulho LGBT e por que a gente precisa falar de uma saúde tão específica? Por que essa população merece um olhar específico? Então, eu vou recapitular muito atrás para a gente ter uma noção mesmo do que que, por que é tão importante essa abordagem, principalmente na saúde. Então, o problema começa, o problema. A pauta começa desde o nascimento. Primeiro, vamos começar a criar, né, um contexto de que nasceu um menino biologicamente homem chamado João. Então, o João, ele já nasce construído numa forma de família que ele é o João, que ele vai gostar de azul, que ele vai brincar com brinquedos masculinos e que ele vai necessariamente conhecer uma mulher que nasceu com gênero feminino, Maria. Então, a gente já nasce e já cresce ouvindo que esse é um modelo específico de família e de futuro. Então, Maria nasceu pré-destinada a encontrar um João e João a encontrar uma Maria. Isso é o que a gente chama de binarismo. É alguns termos que eu vou trazer durante a fala. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, vocês podem ir parando, tá? Eu vou conseguir ler o chat também, então. O binarismo, então, seria colocar como se só existisse esses dois polos, masculino e feminino. E que o masculino tem que se portar como homem e o feminino como mulher. Então, os dois estão pré-destinados a se encontrar. Então, isso é a heteronormatividade. Que seria, eles necessariamente precisam formar um casal hétero. A gente cresce ouvindo sobre o papai, a mamãe, vovô e vovó. Sempre um casal hétero. Isso seria a heteronormatividade. Normatizar só casais héteros. Então, os dois entram numa relação hétero e se reproduzem, têm uma filha. E essa menina, que já nasce, mulher, e que já cresce nesse estigma que ela precisa ser feminina, gostar de rosa e de brinquedos necessariamente femininos, compõe essa família. Que é uma família cisnormativa. O que é uma família cisnormativa? Onde todos se identificam com o seu gênero. Esse é o padrão que é ensinado para a gente desde que a gente nasce. Então, por que a gente precisa abordar a saúde e a LGBTQIA? Porque essa população, ela foi esquecida durante o tempo. Ela foi esquecida conforme foi passando. Na verdade, nunca foi uma pauta específica. Ela nunca foi uma população que foi colocada como prioridade. Mas como isso foi colocado como único natural, todo o resto foi colocado na parte marginalizada. Então, por isso que a gente está abordando isso. Por isso que é necessário uma pauta específica para a saúde. Então, vamos lá. Com os termos para a gente entender. A primeira parte de um conhecimento para a gente não perpetuar o preconceito é a gente entender os termos que permeiam a comunidade. Então, sexo biológico. Sexo biológico, principalmente nós que somos da área da saúde, é o que mais é pautado. Que é a genitália que a pessoa nasce. Então, é sempre caracterizado ou no masculino ou no feminino. A identidade é masculina ou feminina. A identidade de gênero, ela é como a pessoa se identifica. Então, a minha identidade de gênero, eu, Marcela, que nasci num sexo feminino, não necessariamente precisa ser no feminino. Eu me identifico como mulher. Mas eu poderia nascer no sexo, ter o sexo masculino e me identificar como uma mulher. Então, a minha identidade de gênero, ela independe do meu sexo biológico. Tem a expressão de gênero. Então, a expressão é aquela forma como eu me sinto bem para me expressar para o mundo. Então, necessariamente também é ou no meu gênero de... no meu sexo biológico ou no meu gênero de identidade. Posso ter nascido com a genitália feminina, me identificar como uma mulher, mas gostar de trejeitos ou formas de vestimenta que são consideradas masculinas. Não deveria ter roupa feminina ou masculina, mas é mais ou menos isso. É a forma como eu me expresso. E a atração afetiva é por quem eu me interesso. Então, eu posso me interessar por homens, por mulheres, por ambos, ou por, no caso, vou falar um pouquinho mais pela frente, porque não se identifica por nenhum deles. E está em outros âmbitos. O que é muito importante para a gente começar a quebrar a cadeia de preconceito. O preconceito é uma coisa que... O preconceito é uma coisa que a gente faz sem perceber, né? Quando a gente vê uma pessoa, a gente já julga ela naturalmente. Mas o que faz com que a gente não produza a violência? Quando a gente não respeita esse espaço do outro de ser quem ele é. E como a gente não reproduz essa violência? Entendendo que esses termos, eles não dependem um do outro. Então, o meu sexo biológico não tem relação com a forma como eu me identifico. E a forma como eu me identifico não tem relação com a minha atração afetiva. Então, pode sim acontecer de eu nascer com gênero, com a genitália masculina, me identificar como uma mulher e gostar tanto de homens como de mulheres. Isso independe. É como se fosse formas diferentes. Eu nasci de uma forma, me identifico de uma forma, mas não necessariamente eu tenho um padrão pra amar, pra gostar de outra pessoa. Opa, tá passando mais rápido. Então, e aí vem a sigla, né? Que todo mundo fala nossa, cada vez cresce mais essa sigla, que não dá pra entender. Quando eu comecei a me interessar, pro mundo ainda era GLS, que falavam. Então, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Simpatizantes. Hoje ela já é bem mais inclusiva. Então, tem o L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais, T de transgêneros, travestis ou transexuais. Vou explicar um pouquinho mais pra frente a diferença. Queer, que seria a teoria do não-binarismo, né? Intersexo, que seria, hoje não existe mais, antigamente era falado em hermafrodita. Não existe mais o hermafrodita. Seriam crianças que nascem com ambos os sexos, ambas genitálias. Os assexuais. E esse mais, são pessoas que não se enquadram ou que elas compõem um grupo muito maior. Tende a essa sigla mesmo, que é muito grande, ir caindo por terra conforme for passando o tempo. Por quê? Por que que ela cresce e por que que cada vez mais as pessoas se sentem incomodadas de ter que se identificar como algo? Porque é muito ruim você ser colocado dentro de uma caixa. A partir do momento que você fala eu sou uma mulher lésbica, quer dizer que eu não posso, de forma nenhuma, me interessar ou ter vontade de, não sei, estou numa festa e dar um beijo no homem. Isso me coloca numa posição de julgamento, numa posição de que eu não sei do que eu gosto. Então, cada vez mais as pessoas têm uma restrição de se colocar num rótulo e realmente nós não deveríamos nos colocar em rótulos. Ah, eu tenho que gostar, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, somos pessoas, né? Mas a sigla é explicada dessa forma. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre políticas públicas que a gente tem da população LGBT hoje. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que que está acontecendo, o que foi acontecendo nessa linha do tempo de direito que foi liberado. Então, em 1969, foi descriminalizado a homossexualidade. Então, ser homossexual já não era mais crime em 1969. Em 1969 ainda, estar, no caso, o que que é estar? Ser tanto a identidade de gênero, porque a população trans, ela demorou um pouquinho mais para ser aceita, além dos homossexuais, né? Então, você estar em ambientes, você conviver, você estar em meios de emprego, você andar em transporte coletivo, estar em espaços públicos já não era mais crime, que antes de 1969 era. Em 2000, os casais já foram aceitos, então, eles já poderiam estar juntos, poderiam receber os benefícios, vamos supor, um recebia plano de saúde, poderia colocar o outro como seu dependente, eles poderiam fazer o processo de imigração, toda essa parte. Em 2005, então, foi aprovado o casamento do LGBT, na verdade, tem várias formas, né? Casamento homoafetivo, casamento lésbico, casamento gay, tem várias terminologias, mas em 2005, todas as cartórios foram obrigadas, são obrigadas, né? A fazer um casamento, e é casamento, de fato, não é união estável, nem nada do tipo. Em 2010, adoção por casais homoafetivos, conjunta ou igualitária, o que seria isso? Se eu sou casada com uma mulher, posso adotar, mas se eu não sou casada, posso adotar sozinha também. A reprodução humana, então, em 2004 foi liberado, as mulheres lésbicas, elas podem fazer fertilização in vitro, isso é disponibilizado pelo governo, e eles, assim, a barriga de aluguel, pagar para uma pessoa gestar para você, não é permitido, né? Mas a barriga solidária, que a gente fala, que é, vamos supor, um casal gay me acolhe, fala que quer que eu geste para eles. Se for da minha vontade, eu posso fazer, porque não tem nenhum crime nisso. em 1976 foi criado um centro de apoio comunitário, ele chama 519, ele fica no centro de um estado específico, já mais para frente eu falo, e ele fornece todo tipo de apoio necessário, ele oferece escola, ele oferece saúde, mais de 23 mil pessoas são atendidas nesse centro. E lá tem programas específicos, apoio à mulher trans negra, eles têm centrais de emprego específicas para a população nunca ficar desempregada. É um apoio que, assim, você vai lá, você aprende, faz cursos, é incrível. E continua. A partir de 92, não foi mais crime entrar nas Forças Armadas, inclusive, é crime se uma pessoa LGBT entrar e sofrer preconceito. A terapia de conversão em 2015 foi completamente abolida, então não pode ser realizada por ninguém. Então, ninguém pode realizar a terapia de conversão, que seria psicólogos tentando fazer terapia com crianças que são LGBT para que troquem suas orientações sexuais. Isso não existe mais. Então, em 2015 foi criado um direito da pessoa trans, então, tudo sobre a terapia hormonal, que é instituída em toda a unidade básica. Nossa, tem toda, desde a parte da terapia hormonal, a cirúrgica e a não cirúrgica. e nome social, aceito em todo lugar, troca de documentos em menos de dois meses, é uma, como se fosse uma, uma legislação específica para a população trans. Em 2013, eles puderam, toda a população trans, tanto trans quanto LGBT, pode fazer doação de sangue. Em 2003, era se não tivesse sexo com outros homens, homens com outros homens, em cinco anos. Em 2016, virou um ano igual toda a população, desprotegido, no caso. Tem uma educação livre de preconceito, então, em 2018, começou a incluir em toda a grade escolar sobre a população LGBT e as especificidades para prevenir, para combater o preconceito. E leis contra a LGBTQFobia em 1985, que começou a ser crime. Caso é, gente, eu estou falando de um país e ele, com certeza, não é o Brasil. Essas são as leis que existem no Canadá. Então, agora eu vou trazer um pouquinho para vocês como que funciona aqui no nosso país, para vocês entenderem mais ou menos a diferença. O que a gente tem por aqui? Em 1980, começou a primeira leva, a primeira epidemia do HIV, e a população que foi culpada foi a LGBT. A população, principalmente os homens gays, sofriam muita repressão e não procuravam atendimento médico exatamente porque eles se recusavam a atender. Em 2017, tem um grupo que é de, um grupo gay da Bahia, que eles fazem, tem um site, inclusive, quem é homofobia matou hoje. e só em 2016, 343 pessoas LGBT morreram. O Brasil foi considerado o país que mais mata por homofobia. Em 2019, foi considerado que uma pessoa LGBT que morre a cada 23 horas por crime de ódio. A gente tem que lembrar que esses números não podem nem estar perto da realidade porque tem muita omissão de casos. Tem os casos mais da periferia, que a gente nem fica sabendo, que nem são relatados. Então, esse número é o que chega na denúncia, é o que é exposto. Em 2020, assim, o Brasil, ele foi o primeiro país a abolir a terapia de conversão. Mas, em 2020, esse parlamentar, Albimar Cláudio de Carvalho, ele fez uma prerrogativa que liberasse os psicólogos. Lembrando que, no Brasil, não é permitido fazer a terapia de conversão por psicólogos, mas a igreja pode. Qualquer religião pode praticar terapia de conversão. Ou seja, se eu acredito que o meu filho, que é LGBT, não deveria ser, eu posso levar ele num pastor, que ele pode colocar ele em retiros, que acontece muito aqui no Brasil, para tentar, e que tem métodos de tortura, para tentar converter ele. E, esse parlamentar tentou fazer com que os psicólogos pudessem ser livres para fazer essa terapia. Que antes, o conselho, né, de psicologia não aderiu. E agora, eles estão lutando, tá, até agora, nessa abertura, porque o conselho de psicologia não quer, quer que revolte. Em 2020, 175 mulheres trans morreram por crime de ódio, e 78% dessas mulheres eram negras. e nos últimos três anos aumentou 284% a taxa de suicídio da população LGBT, e foi representada muito pelo período que a gente está vivendo mesmo. A gente não tem só coisa ruim também, né, gente? Estou tentando depreciar. Então, em 1980, o termo homossexualismo foi retirado do Conselho Regional de Medicina, então não é mais uma doença. Lembrando que, gente, nunca use homossexualismo. Esse finalismo remete, gente, à doença, à patologia. Então, homossexualidade, homossexualismo não existe, foi retirado da lista de doenças, porque antes era, tinha um CID. Em 1999, foi liberada as cirurgias experimentais, né, foi quando a psicologia entrou para poder abolir a terapia de conversão, foi quando o Brasil foi o primeiro país, inclusive, a abolir terapia de conversão. Em 2008, então, foi regulamentada a cirurgia de redesignação de gênero para a população trans pelo SUS. Os casais, aí sim, os casais começaram a ser considerados que poderiam entrar perante uma união estável, né, a serem dependentes dos seus companheiros que tinham plano de saúde. Em 2010, foi liberado a adoção conjunta, lembrando que a adoção igualitária não é liberada para ninguém no Brasil, e que a adoção de casais homoafetivos foi liberada em 2010, mas ela ainda sofre muita repressão, porque quem segura isso tem muitas pautas, né, que tem que passar, muitos processos, e as pessoas ainda podem barrar e colocar como outra justificativa, e não por conta do seu preconceito mesmo. Em 2010, foram muitas políticas que foram criadas naquela gestão, então, foi criado o combate à homofobia, foi criado o Dia Internacional do Combate à Homofobia, foi criada uma Conferência Nacional da Saúde da População LGBT, e naquele mesmo ano, também por conta da política, foi liberado o casamento, então agora, também no Brasil, as pessoas podem se casar no civil. Em 2019, mesmo que essa falta tenha sido engavetada mais de cinco vezes, foi considerado crime praticar contra a população LGBT, no caso, crime de ódio, passível à penalidade, matar ou agredir alguém só por conta da sua sexualidade, ou por sua identificação. Obviamente, também, isso ainda é muito difícil de acontecer por conta das subnotificações, e por conta dos preconceitos das pessoas que atendem, na primeira instância, essa população. Então, aqui a gente tem, pelo Ministério da Saúde, vocês podem ver que nessa portaria, está aqui, institui, no SUS, a política nacional de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, isso em 2011. O SUS, ele foi instituído na Constituição de 1988, onde colocou que a saúde era integral para todos, universal e integral, mas a portaria que saiu da população específica foi em 2011. A gente tem essa caderneta de política nacional de saúde integral, mas se vocês abrirem ela, vocês podem ver que não tem nada para profissional assim, com relação ao que eu faço, como eu abordo, nada. Só que é um direito à saúde integral e é bem complicado porque não tem nada específico para a população. E Londrina, em que pé que está Londrina, né? Londrina, a gente tem os movimentos sociais, tem o movimento social da população trans que tem em suas frentes, a Alice depois vai falar um pouquinho mais sobre os movimentos estudantis, então vou deixar essa parte mais para ela. Tem a Lia, a Lia, ela está meio parada por conta da pandemia e ela já foi uma forma não governamental, né? Que ajudava a população, principalmente LGBT, eles faziam encontros com mulheres trans, ensinavam, eles levaram profissionais, ensinavam como cuidar de cabelo, unha, para elas poderem terem seus negócios próprios e não ficassem tão à beira da sociedade, tão vulneráveis, né? E tão expostas à prostituição e formas, assim, de renda. A residência em saúde da família da medicina estava proporcionando como se fossem treinamentos para médicos mesmo, das unidades básicas para conseguir lidar com a população trans, com terapia hormonal, falando mesmo quais são os desobramentos, quais são os passos que os médicos deveriam seguir. Tinha aqui em Londrina o ambulatório trans, lembrando que o ambulatório trans, ele era totalmente voluntário, ele era feito pela Débora, que era residente também, saiu de família da medicina, só que veio a pandemia e, assim, são movimentos, lembrando que a Lia, o ambulatório, nunca receberam, a Lia já recebeu há anos atrás, mas não recebiam ajuda financeira de forma nenhuma do governo. Então, como um serviço voluntário, todo mundo precisa de renda, ela não estava dando conta da demanda, então, agora ela faz atendimento da população trans, mas aí ela cobra um valor que é mais barato, inclusive, se você conseguir, se você não tiver emprego, ela cobra mais barato ainda, tem pessoas que ela não cobra, mas o ambulatório trans mesmo que existia aqui em Londrina, ele não existe mais por conta disso. E hoje, o que que a gente pode fazer, né? A luta continua, a gente está aí para lutar por essa população e como que eu, como enfermeira e como que nós, futuros enfermeiros, podemos ajudar. Isso começa da gente, enfermeiros, médicos, todo mundo da saúde, que ainda é uma uma classe que é muito preconceituosa, que vive, né? Muito preconceito. Eu trouxe uma fala do Nelson Mandela, né? Que ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor da pele, sua origem, sexualidade ou religião. As pessoas, elas aprendem a odiar. E se elas podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Porque o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o oposto. Então, a gente pode até ter nossas ressalvas, nossas dificuldades, mas da mesma forma que no momento a gente estuda, né? Para poder atender melhor a população que tem, a pessoa que tem hipertensão, a pessoa que tem diabetes, a pessoa que tem a grávida, por que que a gente não pode estudar mais para atender a população LGBT como ela merece? A gente tem que começar desde cedo a mudar o nosso discurso. Então, como que eu, como profissional da saúde, posso garantir que a população tem um atendimento que merece? Então, primeiro, é o conhecimento. ninguém nasce sabendo nada e quando eu não me encaixo naquele meio, é mais difícil ainda. Então, se eu não sou da população LGBT, fica mais difícil para mim entender alguns termos. Mas, é muito fácil hoje em dia pesquisar, a gente tem muito acesso, né? Então, primeiramente é o conhecimento e o acolhimento. Então, a partir do momento que eu sou enfermeira numa unidade básica de saúde, numa unidade de internação, eu tenho que estar aberta que estou trabalhando com pessoas. E pessoas são diferentes. Então, eu preciso entender que as particularidades de cada um interferem diretamente no meu cuidado. Então, com isso, eu vou pensando nas minhas práticas, né? Mudando a minha forma de praticar, o meu cuidado e a minha sensibilidade. Então, é engraçado a gente falar que a gente precisa de um olhar humano, né? Humanos praticando humanização. Mas, porque como se isso fosse uma coisa que a gente precisasse, né? Humanos precisam se humanizar. Então, mas se isso é algo necessário para a gente parar de praticar violência, então a gente vai fazer todos os dias. Então, eu tenho uma dúvida. Chegou um paciente para mim, visualmente, tem trejeitos que eu não consigo identificar. Será que é uma mulher? Será que é um homem? Não consigo. Primeira coisa é perguntar. Falavam, né? Os antigos que perguntar não ofende. Às vezes, ofende da forma como a gente pergunta. Estejam abertos a, se você tem uma dúvida, perguntar. Oi, sou Marcela, sou enfermeira daqui. Como é seu nome? Como você quer que eu te chame? Como você se identifica? Isso não é nenhum crime. É estar aberto e não cometer uma violência só porque é assim que eu fui instruída. Já vi, né, na unidade básica, as pessoas, tipo, a pessoa trans chega, passa o nome, né, e já está com o nome social, mas ainda anotam o nome de registro e lá dentro chamam pelo nome de registro e continuam perpetuando essa violência, sabe? Sem necessidade. Então, pergunta. E assim, vamos estimular em nós mesmos o poder de questionar. Então, por que que está acontecendo isso? Se você está numa unidade e você vê que não tem um tratamento específico, não tem um encaminhamento correto, você questiona por que que não tem? Mas como que funciona aqui? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? E questionar os nossos professores também, porque em quatro anos de graduação, pela graduação eu tive uma aproximação no modo de sexualidade. Então, por que que a gente não tem mais sobre essa população? Não é importante? A gente tem uma aproximação grande com doenças crônicas, tem uma aproximação grande com saúde da criança, com gestante, com todas as especificidades, mas a população LGBT não entra? Então, é importante a gente aprender a questionar. E é promover mesmo, é promover encontro, é participar, é falar, vamos ter esse olhar, vamos ser pessoas que tenham motivação de mudar mesmo. E no atendimento, ter um olhar individualizado. Se chega uma mulher para mim de 50 anos, eu não tem negra, vamos supor, e está me relatando que ela está tendo muita dor na nuca. Eu vou olhar especificamente para a idade dela, para a etnia que é pré-disposta a ter hipertensão, eu vou fazer um cuidado, vou indicar mamografia, vou indicar CO, tudo isso já vem na nossa cabeça, o que a gente vai fazer. E para a população LGBT não tem isso? Então, a gente vai ter um atendimento, um olhar individualizado mesmo, de o que que ele precisa, o que que ele precisa no meu atendimento. A população T, população trans, ela é uma que exige um olhar mais individualizado. Então, transgêneros, transexuais e travestis. Transgêneros seriam, como eu expliquei, pessoas que não se identificam no gênero de nascimento, no sexo de nascimento. Nasceu com genitalia feminina, mas não se identifica como mulher, se identifica como homem, como transgênero. O termo travesti é um termo que existe no Brasil, mas na América Latina, na verdade, é um termo mais político, é da resistência mesmo. E os transexuais são da mesma forma como os transgêneros, que também tem a parte da perform... performaticidade. Com a expressão de gênero que interfere, que muda nesses termos. mas sem perguntar como a pessoa se identifica mesmo. Então, quais são os processos que a gente olha para a população trans e a gente precisa bater um alarme? Se faz a terapia hormonal, se faz corretamente, se tem um acompanhamento médico. A população trans, ela está muito sujeita a... quando não acha um atendimento especializado, procurar isso sozinho. Então, há pouco tempo atrás, quando eu terminei minha graduação, eu fiz, né, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a população trans, e eu recebi muitos relatos, e muitos desses relatos eram sobre terem comprado a terapia hormonal pela internet, aplicarem sozinhos, parte da nossa função como enfermeiro é educação e saúde, é empoderar o paciente. Então, se um paciente diabético que aplica a insulina nele mesmo, a gente ensina como fazer a aplicação, um paciente da população trans, também a gente vai ensinar como realizar a aplicação da terapia hormonal. Então, a gente precisa se atentar a isso. Quanto a cirurgia é feita pelo SUS. O que você precisa ter em empoderar esse paciente? É saber se ele quer fazer cirurgia. Ser transgênero não necessariamente te obriga a ter a cirurgia, a querer a cirurgia. Você pode ser trans e não querer passar para um procedimento cirúrgico. Assim como os padrões de beleza vão mudando e muitas pessoas não querem se adequar a essa imposição da sociedade com procedimentos cirúrgicos. Então, mas se for da vontade acelerar esse processo passar os processos é muito importante. E se você não souber como faz dá uma perguntada uma procurada e depois deixa. Não é legal a pessoa está infeliz com aquilo. Então, você tem que pensar nela como seu paciente que precisa desse meio. Então, acompanhamento multiprofissional a população trans precisa de um endócrino de um fisioterapeuta de um psicólogo porque as violências são diárias a gente tenta não praticar violência mas a gente não sabe do outro então a gente precisa estar preparado para a equipe multiprofissional e assim a população trans por mais que a gente não queira é uma população muito vulnerabilizada que está muito à margem da sociedade e muitas vezes recorre à prostituição. então a gente em Londrina a PrEP que é a terapia pré-exposição para o HIV não é fornecida então é outro motivo para a gente lutar para começar a ter a PrEP aqui a PrEP só tem em Maringá muita gente ainda quer ter a PrEP então vai para lá forja o endereço mas assim é algo que a gente precisa perguntar se a pessoa quer porque se ele for se você atender ele dessa forma integralmente olhando individualmente para ele e acolhendo ele vocês vão criar um vínculo então o paciente vai te falar olha eu me prostituo e está tudo bem se é a forma se eu não consigo impedir isso agora eu vou reduzir os danos eu vou tentar tornar a saúde desse paciente mais integral então o que a gente precisa começar a olhar que não é feito para a população LGBT que são os métodos de proteção e de planejamento reprodutivo então assim a população ainda passa por um estigma e uma vulnerabilidade social onde muitas vezes nesse ato da violência de das formas de que elas tem que passar para conseguir a renda como a prostituição elas ficam expostas a muitas infecções sexualmente transmissíveis e a gente tem que ficar atento a isso é uma população mais vulnerável a restrição reprodutiva por que que quando uma mulher lésbica chega no atendimento igual vamos supor a gente está fazendo uma consulta de seó você pergunta sobre a sexualidade dela não sobre como ela se identifica até porque não é uma coisa pautada em consulta mas se ela tem vida sexual ativa se tem alguma alteração se tem dor muitas vezes você está na consulta e você pergunta tem vida sexual ativa e elas ficam assim mais ou menos o que é mais ou menos eu não tenho relação com homens a gente fica não então não é mais ou menos é ativa e o que eu preciso me preocupar nisso ela quer gestar ela quer tem uma parceira elas querem ter uma gestação ela ou a parceira se querem sabem os meios sabem como fazer a população LGBT ainda está muito restrita a reproduzir porque eles acreditam que dois homens não reproduzem mas não quer dizer que eles não queiram constituir essa forma de criar uma criança de construir uma família você não precisa querer só construir uma família só se você tiver um relacionamento heteronormativo então é uma coisa que a gente precisa se preocupar a redução de danos ofertar métodos de proteção para todos e mostrar que todo mundo está vulnerável a ter uma infecção sexualmente transmissível e porque a nossa criação é muito pautada na gestação então se eu não engravido a outra pessoa não engravida então eu não tenho que me preocupar então é uma coisa que nós profissionais precisamos nos preocupar porque nós sabemos que está além da gestação está sobre ter infecções que inclusive podem ser para o resto da nossa vida e ter esse acolhimento de novo vou falar isso para sempre gente acolhimento e saúde individual o que o meu paciente precisa agora ele precisa que eu fale sobre método contraceptivo de método de proteção de planejamento reprodutivo então é sobre isso que eu vou falar se ele precisa que eu tire ele que eu volte sobre uma situação de violência que ele viveu é isso que eu vou fazer é um atendimento individual então a gente vai para a proteção individual camisinhas é muito importante que nós profissionais da saúde que a gente saia dessa bolha que a gente vive é conhecer onde tem todos os formatos de camisinha todos os tamanhos óbvio oferta pelo SUS oferta mas você oferecer a camisinha está mais do que você pegar aquela camisinha que é tipo que dá no posto e entregar para a pessoa é você saber se ela sabe usar é você saber se aquele tipo e aquele tamanho se adequa para ela porque temos pênis de tamanhos maiores tamanhos menores então a gente precisa saber onde que vende onde que o meu paciente encontra isso onde que eu vou indicar ele será que eu estou me preocupando com isso então ele está sabendo usar eu preciso fazer uma uma demonstração para ele eu tenho formas de fazer demonstração eu me preocupo com isso com a educação sexual lubrificante lubrificante é importante para praticamente qualquer relação ela é uma forma de redução de danos até para redução de lesões mesmo a gente está tentando expor menos os nossos pacientes então indicar lubrificantes saber pelo menos uma marca básica eu sei que vem de K-médio na farmácia então nem que eu escreva K-médio para ele para ele saber onde que ele vai procurar e outros tipos também é super legal da gente saber isso estimula eles a quererem usar camisinha porque aí fica melhor fica mais gostoso para mulheres as mulheres lésbicas não tem nada de proteção tem a gente o que a gente mais vê né falando é de pegar a camisinha fazer um corte nas laterais e abrir então fica aquele papel filme hoje em dia eles estão falando muito do dental DEM que é um um acessório que é usado em um consultório odontológico eles colocam assim na boca do paciente e aí eles fazem um rasguinho só para sair o dente e a língua essas coisas ficam protegidas é de plástico ele é bem fininho vou falar que é super acessível não é então você tem que saber também para quem você vai indicar a camisinha nesse ponto já ajuda mas já é algo diferente e saber alguns acessórios mesmo dedeiras que tem texturas que a protegem entende a gente vai sempre visar a proteção do nosso paciente lembrando que somos seres humanos que tem relações sexuais e que necessitam do prazer mesmo então não adianta a gente querer prender a camisinha em todo mundo que não vai adiantar e a PrEP igual eu falei para vocês que não é disponibilizada em Londrina então é uma coisa que a gente vai ter que lutar um pouquinho ainda para conseguir mas que é uma forma de prevenção sim mesmo que medicamentosa é uma forma de prevenção então qual que é nosso papel como enfermeiras futuros enfermeiras e profissionais da saúde a criação de vínculo a gente precisa conhecer os serviços onde acolhe para onde eu mando meu paciente onde que eu vou encaminhar meu paciente da população trans meu paciente transexual chegou para mim quero fazer uma redesignação sexual onde eu começo os meus processos eu sei onde faz não sei eu vou ter que perguntar eu vou ter que ligar liga na 17ª liga nos processos de saúde na Secretaria do Estado a gente liga onde estiver para garantir que nosso paciente tenha a saúde adequada então educação e saúde sempre não só com nossos pacientes mas com a nossa equipe a minha equipe é treinada para receber uma população LGBT ela está praticando a violência acho que antes de estar preparada para atender é se ela está praticando a violência então se eu estou vendo isso acontecer na minha unidade eu estou vendo outra pessoa parte da luta gente é você não ser omisso eu estou vendo um técnico chamar aquele meu paciente que eu sei que já tem nome social e mesmo se não tiver não se identifica daquela forma está chamando pelo nome de registro o que eu vou fazer eu vou chamar esse profissional reservadamente claro falar assim olha não funciona assim por que a gente não dá uma olhada nisso aqui às vezes algumas pessoas a gente fica brava porque todo mundo tem acesso e todo mundo deveria procurar mas se não está procurando eu não vou pensar só em mim eu vou pensar na pessoa que está sofrendo a violência o autoconhecimento é muito importante então eu conhecer os meus limites eu conhecer aquilo que me trava aquilo que ai eu não estou atendendo isso direito não sei não está dando certo vou procurar mais e a humanização humanos que estão humanizando mas sempre pensar isso está ferindo outra pessoa se está ferindo eu não estou fazendo meu trabalho direito e isso tudo gente não tem plano falando mas a gente está aqui por conta do amor nós estamos e vivemos buscando o amor mesmo que ele não seja um amor afetivo um amor carnal que a gente fala a gente busca o amor nas nossas amizades a gente busca o amor da nossa família o amor é a única coisa que eu poderia falar bem romanticamente mesmo que move a gente todos os dias então o amor não é opinião então essa é uma pauta que está sendo falada muito e não não é opinião então ai eu não concordo isso não é um âmbito que a gente tem que concordar ou não não vou falar que todas as pessoas vão aceitar e todo mundo tem dentro de si que isso é certo ou errado a gente vive nos ambientes julgando essa é a nossa realidade né a gente sempre fica vendo ai eu acho isso certo eu acho isso errado mas no amor do outro não se opina a não ser que tenha obviamente uma situação de violência vivenciada mas isso não não é sobre quem a pessoa gosta então não é uma opinião ai eu não concordo eu não aceito homossexual você não tem que aceitar e isso não tem que ser falado pra outra pessoa porque isso é uma forma de violência então vamos treinar nossos os nossos sentimentos né sobre o que a gente acredita o que a gente acha sobre e se tem dúvida pensa a outra pessoa gostaria de eu gostaria de ouvir o que eu estou falando pra outra pessoa a gente gostaria de ouvir que alguém não concorda com o nosso cabelo com a nossa cor da pele imagina a pessoa olhar pra você e falar assim ah não concordo com o negro você fica tipo assim ah então ok vou sumir do universo não tem como então você está só fazendo mal pra outra pessoa amor não é opinião amor é pra ser vivido e só então muito obrigada pela encontro todo mundo muito quieto mas e também querendo reforçar o que a Grazi falou no começo que nós somos uma geração por mais que o povo fale muito sobre mimimi somos uma geração que luta então a gente não vai ficar parada a gente vai lutar então vão na movimentação de carro de moto ai não tem carro nem moto vou a pé lutem gente lutem pelas coisas que vocês acreditam porque nós estamos está saindo aí uma geração de profissionais que a humanização está muito difícil essa essa forma de contato é muito fria a gente está apresentando pra computadores a gente está olhando pra computadores o dia inteiro então e quem está lá dentro quem está lá na primeira instância recebendo as pessoas está sentindo falta dessa humanização é muito triste você ver o seu paciente sozinho nessa época de covid e não só né então vão na movimentação lutem pelo direito da enfermagem a gente merece porque quão mais estimulados nós nos sentimos mais humanização a gente promove então vão na movimentação lutem porque pela luta que a população LGBT chegou no que chegou hoje agora né nos direitos que tem agora e não vai parar por aqui porque é uma população forte que não vai parar de lutar então nós enfermeiros temos que lutar pelos nossos direitos também então é isso muito obrigada quem tiver perguntas pode ir mandando no chat gente que ideia as meninas vão responder Oi gente vocês querem que eu já começo eu tô aqui na disposição a Vitória mandou no chat se a gente pode falar um pouquinho da experiência da nossa experiência como usuário do sistema de saúde e da educação a educação que você fala é educação familiar ou educação mesmo na graduação acho que não só na graduação Oi boa noite acho que não só na graduação mas assim a gente não tem muito acesso a informação nem na graduação direito a gente tem quem girar na vida inteira então se vocês puderem falar um pouquinho como usuária é assim igual eu falei pra vocês eu sou posso ser uma mulher bissexual mas eu sou muito que as pessoas falam né cisnormativa então e heteronormativa assim visualmente então a minha vivência com violência é muito pequena com relação a orientação sexual mesmo o que a gente vê é que as pessoas não falam isso né você não entra no serviço falando sua orientação sexual então quem sofre infelizmente quem sofre mais violência é quem tem a expressão né quem se expressa no meu caso não vivi violência por conta da orientação de gênero mas com relação a educação é uma coisa muito individual mesmo porque na graduação são poucos os professores que aceitam que lutam né pra trazer isso pra gente então eu tive uma aula literalmente uma aula sobre identidade de gênero e eu lembro que na época quem deu a aula também não tinha muito conhecimento sobre então falou muitos termos errados que me fizeram ir procurar eu tive uma professora que foi muito boa que incentivou muito isso que trazia por fora no projeto aí ela eu gostava porque ela trazia a população trans pra falar então ela trazia eles pra falar pra gente então ela não falava então era mais do que o que ela sabia era sobre a vivência do outro e aí quando você ouve a violência que o outro viveu inclusive quem falou pra gente era uma mulher trans a Rafa que ela era fazia a geografia na UEL e eu não só tive o prazer de ouvir a Rafa falar eu infelizmente vivi a Rafa sofrendo uma violência dentro do HU onde ela sofreu ela foi violentada e sofreu muito e chegou no HU e foi colocada na unidade masculina com dois homens em volta dela e onde ela falou que ela não estava satisfeita que ela não estava feliz que aquilo era uma violência e que a enfermeira da unidade se recusou a tirar dela de lá então e eu vi isso acontecer infelizmente então isso me motivou a me tornar uma enfermeira diferente mas o meu TCC mesmo a minha orientadora falou eu não sei nada sobre o assunto que você quer falar e eu vou te apoiar mas eu não sei nada então ela não tinha nada de material e era tecnicamente parte da área porque a área é saúde da mulher e gênero então a saúde da mulher ainda está muito na gestante é a minha vivência é bem parecida assim nesse sentido da educação né porque a gente na medicina a gente não tem nenhuma aula gente nenhuma esse assunto não é abordado inclusive a única coisa que se falou sobre saúde LGBT foi no problema de HIV que a gente teve e foram os alunos que trouxeram do estudo que eles fizeram né então só aí a gente já entende como é que as coisas funcionam ali na na medicina UEL né e na minha vivência assim é aquela questão de você chegar para o seu médico e falar assim olha as minhas práticas sexuais são diferentes né da heteronormatividade e assim eu não cheguei a falar por medo né então acho que isso já é uma questão né sobre o cuidado mas é é isso vocês querem perguntar mais eu tenho uns slides para apresentar também Ah eu quero falar uma coisa eu sou uma mulher bissexual também e igual a Marcia ela falou que a gente tem uma aula né no módulo de sexualidade e eu lembro que nessa aula eu fiz muitas perguntas algumas perguntas que eu já sabia a resposta sim porque né com as minhas minhas vivências mas na aula elas não falavam para a gente por exemplo falou toda a questão de gênero e tudo mas na hora que chegou para explicar métodos contraceptivos essas coisas para mulheres com relações entre mulheres não falaram nada e aí eu questionei falei assim ah e para mulheres que se relacionam com mulheres né como que quais são os métodos contraceptivos né e tal e elas não sabiam responder e assim se embalanou um pouco e falou assim o que ela sabia e aí depois eu lembro que conversando com amigas da minha sala mesmo que são hétero eu falei meu isso para mim é um pouco diferente eu acho do que da maneira que elas sentem né que eu falo nossa a gente já não aprende na escola não aprende em casa eu não aprendi em casa você tem que se virar sozinho daí chega na faculdade você vai ter uma aula disso eu falei nossa agora vai ter que bacana né não teve e aí a gente se frustra bastante né e aí eu lembro que eu falei nossa como que eu vou atender essa população porque elas estão lá diariamente e aí eu lembro que minhas amigas falaram assim nossa a gente às vezes não para para pensar nisso né e como é importante porque a gente como profissionais da saúde assim é essencial era precisava ter mais coisas na faculdade a gente acaba vendo através de ligas né ou coisas extracurriculares assim mas não nas aulas e acho muito importante a gente ter esse espaço aqui para debater sobre e é isso é muito importante inclusive o único espaço que eu tive sobre saúde da população LGBT foi na liga né que foi na LASPN que a gente fez um eixo sobre e a gente chamou pessoas né com as vivências ciências delas para falar sobre e também pessoas né das ciências humanas para falar sobre algumas questões como gênero né então foi muito bom aprender sobre isso e acho que foi a LASPN assim foi meu start assim nesse nesse meio nesses estudos né que eu tenho feito até hoje e eu assim indico para vocês realmente buscar informações sobre porque é a melhor forma de a gente realmente promover o cuidado né é ouvindo as vivências a gente tem várias divergências na comunidade LGBT também sobre os conceitos né de identidade de sexualidade né de cada uma né as definições estão várias porque são vivências e cada um tem a sua né então essas divergências existem e o melhor a melhor forma de a gente aprender né como tratar as pessoas é ouvir ouvir delas sobre isso né gente se ninguém tiver mais pergunta a Alice falou que tinha alguns slides para passar aí pode começar Alice beleza eu vou apresentar então deixa eu só ajeitar aqui é eu quis falar da saúde de uma perspectiva saúde da população LGBT e a mais né de uma perspectiva mais estrutural a Marcela já tocou um pouquinho nesse assunto né nessa questão das violências que a gente vai vivenciando nos espaços mas eu queria trazer um pouquinho mais sobre e aí eu vou linkar com o movimento estudantil né e a importância dos movimentos sociais também vocês estão vendo tá tudo certo vou começar então primeiro queria me apresentar um pouquinho mais também né eu sou Alice eu tenho 25 anos eu sou uma mulher cis branca bissexual anticapitalista e não monogâmica isso são coisas que me atravessam que atravessam a minha existência eu sou estudante de medicina da UEL como eu já falei pra vocês e eu sou coordenadora regional da DENEM fui em 2020 e sou em 2021 que é o movimento estudantil da medicina e aí aproveito né pra falar pra vocês pra participarem da executiva de curso de vocês que é o movimento estudantil e é os centros acadêmicos fazem parte né dessa estruturação das executivas de curso e é uma coisa muito importante pra gente falar sobre a nossa educação sobre a saúde enfim sobre todos os assuntos que são importantes pra gente como o peso salarial da enfermagem né e reforço aí o convite que fizeram eu sou membro da rede nacional também de médicas médicos populares e eu gosto de falar de alguns assuntos que são determinação social do processo de saúde e doença atenção primária saúde medicina de família e comunidade saúde coletiva e medicina social para a gente começar então nessa perspectiva de saúde de uma forma estrutural eu queria lembrar que a gente está sob a vigência da constituição federal de 88 por mais que ela não seja muito respeitada em diversas esferas principalmente pelo desgoverno que se encontra no poder né apesar disso desse cenário que a gente se encontra a constituição de 88 ela tem elementos que mostram um momento de ebulição social da sua criação principalmente do movimento estudantil de novo e do movimento sanitarista pelo pedido da direta jaz e pelas exigências que se faziam sobre a saúde da população brasileira que culminaram também na contemplação dessa demanda né social na criação do SUS né como a gente sabe e aí como resultado né sobre a constituição federal eu trouxe esse trecho né que a gente sempre vê nas aulas de SUS que é o artigo 196 que fala que a saúde é direito de todos e dever do estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção proteção e recuperação é com esse artigo então né a nossa constituição fala sobre acesso universal e igualitário mas como a gente sabe o SUS vai além disso é ele na sua criação né também foi pautada a equidade e a integralidade então dessa forma foi admitido que existem demandas e necessidades diferentes para cada indivíduo e para as coletividades que a gente pode chamar de populações e aí isso indica né a compreensão de saúde de forma ampla não mais biomédica somente médico centrado também mas também com demandas necessidades sociais ambientais e psicológicas que influenciam no estado de saúde das pessoas são elementos que a gente encontra né presente na lei 8080 da criação do SUS e na PNAB também e aí só para a gente relembrar os princípios filosóficos do SUS alguns pontos importantes são né que a universalidade diz respeito ao acesso universal e contínuo a acessibilidade o acolhimento receber e ouvir sem diferenciações excludentes isso está presente lá gente só para a gente refletir um pouco depois e cuidar de cuidado reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde evitar a exclusão social de grupos que possam vir a sofrer de estigmatização e discriminação integralidade é o conjunto de serviços ofertados e o reconhecimento adequado das necessidades biológicas psicológicas ambientais e sociais causadoras das doenças é nesse sentido então desses princípios filosóficos e do contexto social de movimentos sociais né que as políticas nacionais de saúde surgem como a política nacional de saúde é integral da população LGBT como a Marcela trouxe para a gente essa política nacional que a gente já viu um pouquinho como medidas então essas políticas elas surgem como medidas para promover a saúde conforme os princípios do SUS e como resultado de uma construção coletiva entre diversas instituições movimentos sociais os conselhos como o Conselho Nacional de Saúde o Ministério da Saúde as secretarias como a antiga Secretaria de Direitos Humanos entre outros e foi dessa forma que a política nacional de saúde integral da população LGBT foi construída e lançada em 2013 assim como as outras da população negra das populações de campo e das florestas também esse processo tem o controle social como um papel imprescindível então a exigência da população fazendo essa exigência sobre as especificidades populacionais que essas especificidades sejam ouvidas pelos profissionais e trabalhadores da saúde e aí essas políticas existem né mas como a Marcela falou não estão muito informativas assim não tanto quanto a gente necessita que elas necessitava que elas fossem né e aí mesmo com a política nacional muitas coisas ainda não mudaram como a educação dos profissionais da saúde a respeito dos temas na maior parte das universidades e faculdades brasileiras então a gente fala sobre saúde da mulher mas é a saúde da mulher cis, branca e hétero a gente fala sobre saúde da criança mas é da criança branca cis, hétera neurotípica as crianças também são LGBTs só pra lembrar fala-se do homem da saúde do homem mas é do homem cis, branco e hétero sem deficiência a gente fala de abordagem familiar mas é de uma família monogâmica cis heteronormativa então é por meio desse mecanismo estrutural que a marginalização acontece então o sistema com C o sistema com S o capitalismo as falsas morais e bons costumes criam e moldam os nossos imaginários sociais nesse sentido eu não sei se vocês conhecem mas o livro do Foucault Microfísica do Poder fala sobre como a gente é moldado por diversos estímulos ao longo da nossa vida estímulos de poder que buscam controlar os nossos corpos nossas subjetividades e as construções dos nossos sujeitos e em todos os ambientes a regra é a diversidade não existir por isso que enfim a gente pensa que achava que a gente vai chegar na faculdade ia ter aula sobre mas aí chegou e não tem de novo porque é isso a regra é a diversidade não existir é aquela questão de dizer o que é normal e estabelecer ao longo do tempo por conta de todos esses estímulos da sociedade que vão construindo o que é normal e o que não é então criando a ideia coletiva de que essas pessoas essas realidades essas vivências não existem ou quando existem são colocados no papel de minoria e por isso a gente fala que essas populações são minorias sociais né porque essa ideia que é construída socialmente de que elas não existem mas se a gente pensar a fundo um pouquinho né eles usam esse recurso de falar que são minorias né mas a gente não tem nem senso no Brasil de 2021 quem dirá um senso demográfico da população LGBTI a mais né já começa por aí a gente não tem um senso demográfico da população LGBTI a mais então por meio desse mecanismo estruturalizante da sociedade assim como acontece no racismo que é estrutural assim como as pessoas com deficiência com povos originários por meio de ferramentas como a invisibilização de anos essas populações são marginalizadas da sociedade e por conseguinte são negligenciadas em diversos âmbitos de suas vidas desde a infância na escolarização na graduação eu não sei vocês pessoas LGBTs presentes aqui nesse espaço mas eu sou extremamente adoecida por viver numa graduação que é cis-heteronormativo é muito difícil então a gente é afetado por toda essa estrutura e pra mim a representatividade nos espaços e a escuta das diversas vivências faz essa visibilidade e é dessa forma também que a saúde pode ser feita o que é o acolhimento afinal das demandas sem a escuta sem a saída das nossas próprias realidades individuais pra gente poder conhecer a diversidade e saber melhor como acolher as demandas eu diria que nada só pra gente refletir um pouco e pra voltar pra algumas referências tem um artigo que chama cis-heteronormatividade uma instituição total do Eli Bruno é de filosofia mas é incrível é perfeito pra falar sobre isso então ele fala sobre a cis-heteronormatividade e tá tá nas referências aí no final que eu posso mandar pra vocês no artigo ele fala né que que a cis-heteronormatividade se aproxima de uma instituição total que é um conceito do Goffman na obra manicômios prisões e conventos que a gente fala também sobre a luta antimanicomial a gente também é usa o Goffman pra pensar sobre isso né e esse conceito de instituição total ele é caracterizado por representar a lógica presente em locais como manicômios prisões conventos e locais semelhantes como um tipo de organização então essa esse tipo de organização esses tipos tem por objetivo modelar a subjetividade do sujeito o chamado interno e aí é vocês da enfermagem também são chamados de interno né uma dúvida se alguém puder me responder alguém Alice pergunta de novo pra mim travou aqui é vocês são chamados de internos tem internato também né depende do lugar onde a gente tá na unidade básica mais do que no hospitalar no hospitalar e depende da pessoa vamos supor as enfermeiras do setor costumam tratar a gente como internos mas os médicos não a parte da medicina é mais difícil é então mas é esse tratamento entre a medicina principalmente né com relação a enfermagem a gente pode pensar nessa perspectiva de uma de uma um condicionamento social né nessa perspectiva também de construção da subjetividade então quando eu entro na faculdade de medicina é o que a gente aprende né a gente fala muito no movimento estudantil né de currículo oculto existem coisas que a gente aprende e que não são faladas que a gente tá aprendendo então é esse nome interno no no internato né não é uma mera semelhança aqui com o termo que o Goffman usa e o termo que é eram usados né em manicômios e são usados em prisões e eram em conventos também entende eu queria fazer essa analogia porque eu acho que é importante a gente pensar nisso né mas feita essa analogia né as regras são impostas de forma coercitiva mesmo que não pareça mesmo que ninguém perceba e que ninguém fala sobre isso da mesma forma acontece com a cis heteronormatividade então todos os pressupostos da sociedade são esses heteronormativos então quando indivíduos se rebelam contra essa ordem imposta eles são reprimidos violentamente e isso o autor ele chama de ajustamentos secundários né o comportamento de resistência a essa mortificação do eu por isso é uma resistência questionar cis heteronorma porque a sociedade é cis heteronormativa e é uma forma de instituição total e as pessoas então que questionam são vistas como desorganizadoras da ordem e fazedoras de balbúrdia para citar o momento histórico do nosso país é o autor fala também que essa é uma forma de explicar a violência contra as pessoas que fogem a essas normas na sociedade no caso é a falta de representatividade a inadequação dos sistemas à vivência LGBTI a mais desde o sistema social até o sistema de computador que não permite a realização de um preventivo ginecológico em um homem né isso acontece isso é uma das questões a serem pensadas na atenção à saúde e aí para a gente é um problema que a gente vive aqui em Londrina inclusive né para a gente palpar mais esse conceito de biopoder biopolítica que mutilam a subjetividade né então a diversidade também eu trouxe esse trecho aqui que eu achei importante é que fala um pouco das escolas e gênero ao percorrer as escolas notamos facilmente a intensa generificação dos seus espaços e de suas práticas e o quanto as fronteiras de gênero são obsessiva e binariamente demarcadas atividades objetos saberes atitudes espaços jogos cores que poderiam ser indistintamente atribuídos a meninos e a meninas tornam-se arbitrária e binariamente masculinos ou femininos são generificados e transformados em elementos de distinção classificação e hierarquização a distribuição tende a ser binária e bionívoca e os critérios podem ser improvisados e imediatamente assumidos como naturais e se a gente olhar para a definição de violência da OMS também que diz a violência é o uso intencional de força ou poder físico ameaçado ou real contra si mesmo ou outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou tenha uma alta probabilidade de provocar ferimentos morte dano psicológico mau desenvolvimento ou privação dessa forma a gente compreende que a violência não é somente física mas é também e talvez principalmente nesse a respeito desse assunto psicológica e simbólica por meio de violências cotidianas naturalizadas eu quis trazer essa perspectiva de saúde estrutural e como a violência contra a população LGBT acontece e não só contra a população LGBT e a mais mas as outras minorias também por meio dessa estrutura de instituição total e os ajustamentos mas é pra gente resumir um pouquinho de como a gente pode fazer um bom cuidado né é um bom começo é a gente não presumir a sexualidade a identidade de gênero das pessoas aquela história do gaydar sabe então é uma violência não é legal a gente presumir a identidade de gênero ou a sexualidade das pessoas talvez o gaydar possa apitar que a pessoa seja uma pessoa LGBT também né e a gente pode ressignificar isso é mas além disso buscar informações e ouvir sobre as vivências né incluir elas no seu dia a dia e a gente pode usar a internet né tem várias pessoas que produzem conteúdo que são LGBTI a mais e produzem conteúdo sobre as suas vivências e são muito importantes inclusive esse artigo que eu falei aqui hoje eu conheci por um influenciador que chama ele é não binário e o nome dele é Nick Nagari inclusive no Instagram esse é o nome é mas é é basicamente isso que eu quis trazer pra vocês gente e falar né sobre o movimento estudantil né essa importância na criação da política de saúde integral da população LGBT e na luta junto com os movimentos sociais LGBTs também né o próprio ambulatório trans aqui de Londrina foi principalmente é uma luta da comunidade trans de Londrina né e a Débora como mulher bissexual também é integrante né da comunidade é atendeu a esse pedido né a essa e a essa necessidade né e continuou na luta junto com eles e a gente fez um curso né de de saúde integral da população LGBT e a mais junto com a residência pra é colocar isso em prática nas UBS porque a UBS é o lugar né também e não só a UBS mas todos os serviços né de saúde são lugares pra gente promover a saúde integral da população LGBT e a mais além disso eu queria falar é essa parte que eu falei do currículo oculto né acho que tem um exemplo que talvez vocês entendam bastante o que eu tava querendo dizer mas quando um professor fala mal da atenção básica ele fala que é fácil que é coisa de gente que não estuda muito ou algo assim enfim todas as formas de desvalorização da atenção básica né das UBS é é uma construção que tá sendo feita ali então essa pessoa tá construindo essa imagem sobre atenção básica que não é real atenção básica é hardcore né então são muitas demandas e enfim né consegue resolver 85% das demandas de saúde da população né além disso eu trouxe mais algumas coisas mas a Marcela já comentou também né as letrinhas aqui é que eu acho que não sei se vale a pena comentar o que eu gostaria de comentar talvez é que a bissexualidade e a pansexualidade são é é há controvérsias né mas a bissexualidade é considerada como um termo guarda-chuva e a pansexualidade seria uma das formas de bissexualidade é aquilo que eu falei né cada um tem suas vivências e aí a gente vai agregando mais porque são todas essas pessoas né porque que tem pessoas com é porque que tem letrinhas sobre a identidade a identidade de gênero e a orientação sexual porque todas essas pessoas estão fora desse padrão dessa heteronormatividade né e aí a bissexualidade e a pansexualidade são não monossexualidades então existe uma questão de saúde mental né na população bissexual com relação ao fato de se sentirem atraídas por pessoas do mesmo gênero e de outros gêneros então é e elas são sozinhas no mundo assim né com relação a isso são só elas mesmo e e aí as pessoas monossexuais geralmente interpretam a bissexualidade de uma forma que a pessoa vai trair que a pessoa vai sentir falta de outro gênero e enfim isso é uma uma demanda de saúde mental da população bissexual e e a saúde mental é muito afetada inclusive se eu não me engano o índice de suicídio é bem maior assim do que as outras letrinhas é a Marcela já comentou e acho que é isso gente tem a é sobre a prevenção de STs eu só queria comentar que o o termo é mulheres que fazem sexo com mulheres e homens que fazem sexo com homens já tá fora de já tá ultrapassado assim né que ele é cisnormativo então a gente é inclusive a Débora fez uma palestra nesse curso de saúde da população LGBTI a mais que ela falava sobre a prevenção na perspectiva de práticas sexuais então não na perspectiva de gênero pra gente falar abertamente diversas práticas sexuais porque enfim um casal cis hétero pode fazer sexo anal por exemplo e por aí vai né as diversas práticas sexuais e é isso gente muito obrigada se tiverem perguntas estamos aí obrigada obrigada a você por chamar inclusive a primeira vez primeira fala que eu faço depois de do final da graduação então ó deu biscoito pra enfermeira obrigada gente eu vou invadir um pouquinho espaço aqui eu vou falar muito obrigada meninas sintam-se convidadas de novo pra vir pro CA e eu vou liberar a lista de presença no chat aí a Isa assume acho que ninguém tem pergunta então meninas só muitos elogios a palestra de vocês a gente eu queria agradecer em nome do CA muito obrigada pela palestra foi incrível acho que agregou muito assim pra todo mundo e como a professora disse estão-se convidados pra vir mais vezes mais parabéns então é isso a gente agradece e até uma próxima e gente se vocês tiverem dúvidas sobre o dia 30 novamente reforçando entre em contato com a gente do CA que a gente esclarece pra todo mundo tá bom então tchau gente até a próxima e aí e aí e aí Obrigado.